Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com a nossa série do Marvel's Spider-Man. Gente, último vídeo, né? Nós fomos lá envenenados, né? Pelo escorpião e não lutamos com ele, né? Eu achei que a gente ia lutar com ele, mas não lutamos com ele ainda, né? Agora, o jogo pediu pra gente explorar a cidade, o que é algo bom, porque assim dá pra acumular aqui fichas pra gente desbloquear os trajes, né? Deixa eu ver, não apareceu nenhum traje novo, tudo bem, sem nenhum problema. Vamos lá explorar então a cidade, já que ele pediu, dessa vez eu vou obedecer. Dessa vez eu vou obedecer. Aliás, eu vou obedecer essa sugestão de um modo melhor, gente. Deixa eu tirar aqui a minha seta da frente, porque teve um vídeo que eu não sei por qual motivo a seta do mouse ficou na frente. Não faz sentido, mas tudo bem. Eu vou usar aqui, ó, viagem rápida e a gente vai aproveitar pra liberar essas torres aqui, ó, pra ter acesso a toda a cidade, gente. É muito importante ter isso aí, porque a gente sabe todas as missões que vai ter, monumentos e tudo mais. Mas eu tô aqui, é, soluçando, né? Uma rota interna aqui, gente, perdão, tá? Tem que segurar o botão. Agora sim temos a viagem rápida, que eu tanto questionei no começo do jogo, já que o mapa é gigantesco, né? É, teve até inscrito. Que isso? Ele tá usando... Ele tá usando... Foi a primeira vez que eu usei a viagem rápida. Ele tá usando o metrô escondido do pessoal da Sable. Que engraçado, cara. Eu não tinha passado por essa situação ainda. É... Bom, eu nem lembro mais o que eu tava dizendo, gente. Mas, enfim, a gente tem que usar aqui os... Desbloquear essas torres de satélite, pra gente ter acesso a tudo, entendeu? Pegar um pombo? Como assim? Eu tava pegando um pombo? Isso, exatamente. É isso que a gente tá indo fazer. Vamos ativar mais torres. Não, 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 não. Você tá indo pro lado errado. Continuou subindo. Deixa eu ver. Eu acho que é bem aqui, ó. É bem aqui mesmo. Vamos lá. Volta um pouquinho. Pronto. Beleza. Midtown foi... A gente... Abriu aqui a cobertura de Midtown. Certo. Pode parar de girar. Deixa eu ver. A missão principal, acho que já apareceu de novo. Que missão que é agora? Suprimentos. Ele falou que ele ia ver a Tia May, né? Ah, outra coisa, gente. Eu aprendi aqui, ó. Que as fichas de... Base, a gente ganha aqui nessas... Por exemplo, ó. Galpão dos Demônios. É uma ficha... Ganha a ficha de base. A da Sable. Ganha a ficha de base. Então, é basicamente base de criminosos, né? Aqui também deve ser, ó. Base inimiga. Acampamento de prisioneiros. Essas aí a gente ganha a ficha de base que... Nossa, são... Eu tava vendo que é muito importante... Pra gente desbloquear novos trajes, né? Vamos lá. Eu vou continuar, na verdade... Aqui na nossa missão de... Abrir mais torres, né? Abrir mais torres aqui. Vambora. Vambora que eu quero abrir muitas torres. Agora tem mais uma torre. Tá me parecendo que é nesse prédio aqui lá em cima. Ok, chegamos. Gira, gira, gira. Volta. Aê, garoto. Rápido assim, pronto. Uma de três aqui... Nesse distrito, né? Que eu não vi o nome. Pula. Vai. Mais uma ali. Olha só. Mais uma base aqui. Tá vendo? Base de inimigos. Isso aqui é base do rei do crime, provavelmente. Tô na origem do Fisk. Tá. Aqui tem mais três torres, né? Vamos lá. Vamos atrás de todas, gente. Vamos aproveitar esse momento aqui que o jogo deu pra gente... Fazer. Na verdade, já passou esse momento, né? Ele já mandou ali as missões que a gente tem que fazer. Mas vamos continuar aproveitando aqui. Pra desbloquear toda a área do mapa, né? Vamos aqui junto com o Aranha Escarlate. Lindíssimo. Lindíssimo, aliás, né? Traje é bonito demais. Muito bonito mesmo. Aqui. Opa, parou o Peter. Tá aqui. Opa. Passou direto. Aí, pronto. Volta, Peter. Volta, Peter. Volta, Peter. Aí, pronto. Calma. Fica tranquilo. Já achamos aqui, ó. Gira, gira, gira. Gira. Volta um pouquinho. Opa. Um pouquinho. Aí, foi. Boa. Duas. Tá faltando mais uma neste distrito, né? Está sendo indicada para o lado de cá. Vamos lá. Vambora, Peter. Você não vai se lembrar de mim tão facilmente, seu... Seu... Pome, mundo. O quê? O que ele falou ali? Eu nem escutei o que ele falou. Ele estava reclamando com alguém ali de alguma coisa. Tá, isso aqui é pouco. Aí. Pronto. Aqui, no caso, é Upper West Side. Alguma coisa assim. Vamos para o próximo. Ok. Olha aqui, gente. Bora. Está chegando aqui, gente. Segura aí. o Aranha Escalate. Agora ele está doido. Opa. Boa. Oi, oito. Passei. Opa. Passei ali. Boa, não. Boa, não, que eu passei. Volta. Volta. Aí. Calma. É aqui. É aqui. Eu passei direto. Vamos lá. Já gira aqui. Gira aqui de novo. Volta um pouquinho. Volta mais um pouquinho. Aí. Pronto. Ok. Deixa eu ver. Tá, essa parte aqui está tranquilo. A gente acabou passando direto por aqui. Acabei não vendo. Tudo bem. Já que estamos aqui no final, vamos liberar essa última torre aqui. Vou até marcar dessa vez para não ter problema. Marquei lá a torre. Vamos embora. Vamos embora, Peter. Passei direto ali pela base. Na verdade, ainda estou na base, né? Essa rua toda foi dominada por detentos da Reich. Será que vamos ter, gente? Eu estava assistindo o vídeo. Acho que era... Acho que foi do David Jones falando a respeito. Acho que foi do David Jones. Acho. Do Gameplay RJ. Eu acho que foi dele. Não sei. Tá? Mas parece que tem rumores de termos um Marvel's Spider-Man 2, né? Interessante. Aí, pronto. Foi. Eu ainda não zerei esse, mas o jogo está muito bom. Então, apesar de termos aí dois vídeos que eu fiquei muito estressado, porque a dificuldade da fase em si, né? Que a gente estava lá, da missão que a gente estava, estava bem difícil mesmo. Mas o jogo é excelente, gente. Não tenho do que reclamar. O jogo é muito bom. Só estava difícil naquele momento. Mas agora até que voltou ao normal já. Ixi, esse aqui é no Central Park. Eita, nós. Esse aqui é no Central Park. Eita, eu sou bem, dando uma vasculhada nos arquivos da Oscar. Olha só, tipo, super aleatório, mas... Você lembra daquela vez que fomos até Staten Island com o Harry? Pra encontrar a melhor pizza da cidade? Claro, onde saia de 10 horas em busca de massa queimada e queijo frio. Inesquecível, né? Olhando para os arquivos antigos... Calma aí, MJ. Deixa eu marcar aqui essas coisas e a gente volta a se falar. Deixa eu continuar ativando as torres aqui. O Harry queria tanto andar de balsam. Fiquei pensando em como as coisas eram mais simples antigamente. Sem se preocupar com empregos ou super vilões. A gente podia passar um dia inteiro atrás de uma pista ruim sem dar satisfação. Agora, se a gente tirar uma soneca, parece que o mundo vai acabar. É, ser adulto é complicado. Mas acho que o nosso trabalho deixa as crianças de hoje terem suas próprias aventuras em Staten Island. Insegurança. É tipo o ciclo da vida. Ciclo da pista ruim. Tá bom, você tá certo. É um bom ponto de vista. Valeu, Pete. O ciclo da vida. Realmente, né? Tem que deixar a cidade segura para as crianças, os jovens e adolescentes. Poderem curtir, né? Terem suas próprias experiências. Então tem que deixar a cidade segura para isso. É dever do Miranha fazer isso, né? Mas esse aqui tá mais difícil, hein? Aí, foi. Aqui temos também três torres. Pronto. Vamos lá, gente. Eu sei que é... É algo meio monótono só ficar liberando as torres, mas é importante, né? Depois a gente faz outra missão. Fica tranquilo aí. Vamos lá. Vamos para mais uma torre aqui, ó. Tá bem pertinho daqui. Já estamos acabando. Falta duas só. Eu não sei se a gente vai ganhar alguma coisa por libertar... Libertar não, né? Por liberar essas torres todas aí, ó. Talvez a gente ganhe alguma coisa, né? Vamos lá. Tem mais uma aqui. Tomar cuidado com os bandidos ali que estão já me observando. Ele ficou escondido ali atrás da parede. Aí, volta. Volta. Aí, foi. Beleza. Tá faltando agora apenas... Duas. Acho que é duas. Ok. Deixa eu ver aqui no mapa. Duas, gente. Pelo que eu tô vendo aqui, é duas e... Acabou. Aí, teremos toda a região aqui de Manhattan. Eu imagino que seja Manhattan, né? Liberada. A balsa. Caraca. Aqui tem a estátua da liberdade pra gente chegar lá? Não. Não, acho que não. Ou será que é aqui, ó? Não, não sei. Não sei. Depois a gente vê isso. Vamos lá. Só tá faltando duas aqui, ó. Agora eu vou pra essa aqui, depois pra essa. E a gente faz alguma missão por aí. Talvez uma ficha de base, né? A gente faça... Missão de base aí. Vamos fugir um pouquinho da história rapidinho. Deixa eu desbloquear mais trajes, né? Central da Sable falando. Como está a nossa posição no lançório? Central, localizamos e estamos perseguindo os objetivos. Opa, chegou. Calma, Spider. Está aqui, ó. Prontinho. Caímos em cima dela, né? Girar. Foi. Rapidinho. Upper West Side, né? Beleza. Deixa eu marcar a outra. Agora é a última. E é no Central Park também. Vamos lá. Isso aqui deve ser mais difícil. Olha, espero que a gente ganhe algum bônus por liberar todas, né? Seria interessante. É um meio de incentivar, né? Pronto, chegamos. Ok, gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Volta um pouquinho. Gira um pouquinho. Opa. Calma aí. Foi. Foi. Aí. Pronto, toda Central Park, cobertura completa e Manhattan inteira também, ó. Cobertura espetacular. Só ganhamos um troféu? Só é isso. Eu deveria ganhar alguma coisa, né? Uma armadura, colete de salva-vidas, sei lá. Qualquer coisa, cara. Não tem nada. Ah, então tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Já que nesse vídeo a gente só ficou correndo atrás das torres, o Central Park tá bem... Eu acho que tá bem facinho. Desafio de combate. Eu não conheço esse desafio de combate. Não vou fazer ele, não. Eu vou falar, vamos fazer o 100% do Central Park. Tá bem facinho, né? Mas eu não conheço esse desafio de combate aqui, não. Fichas de desafio. Vamos lá fazer ele, então? Vamos conhecer coisas novas? Vamos lá, conhecer coisas novas ali na frente, né? E eu não conheço esse negócio de desafio, não. Primeira vez que eu tô vendo aqui. Olha só. Ficha de desafio aqui, gente. Vamos ver o que negócio é esse aqui, ó. O que é isso aí, Spider? Tem classificação, tem recorde. Não sei, gente. Vamos aventurar aí. Bom, é o treinador, né? O que eu tenho que fazer? Prepare-se. Nossa, então vamos lá. Então vamos. Vou ter que derrotar todo mundo, então... Partiu. Desvia, desvia. Pegou todo mundo. Ih, esse aqui tá... Esse aqui tá com bastão. Foge, Spider. Nossa, tem tempo, gente. Tem tempo ali, ó. Dois minutos e tantos ali, ó. Fugir. Calma aí que eu vou pegar esse ali com a arma ali em cima. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ah, te achei. Te achei. Toma essa. Ativei o modo foco já pra garantir a ajuda. Olha lá, vou atrás daquele ali com arma. Toma, você já era. Pronto, você já era. Você também. Puxei pra cima. Já era. Puxa o outro também. Já era. Opa. A bomba me pegou ali. Consegui. Tá faltando dois aqui. Tá vindo mais, na verdade. Opa. Não vou usar o foco. Vou deixar o foco aí pra gente... Tá usando! Pra recuperar a vida. Não, Spider. Nossa, eu tô apertando, gente. O botão ali. Aê, gostei. Ah, sim, eu gostei, Spider. E aí, boa. Boa, menino. Aí, ó. Mais um criminoso aqui. Desvia. Pega ele. Parece que tá vindo mais um aqui. Pronto. Tá vindo mais, tá vindo mais. Quantos são? Ah, não. É ponto, gente. Nossa, eu tenho que fazer aquele... Minha nossa! Caraca, eu tenho que fazer sete mil pontos? Como é que eu faço sete mil pontos? É muito ponto. Caraca, eu tenho que fazer sete mil pontos. Eu só fiz o... Vinte e oito mil, ó. Foi vinte e oito mil? É, no caso, eu fiz quarenta... Tá certo ali, ó. Quarenta e oito mil? Se eu fizesse o setenta mil, eu teria ganho três fichas de desafio, né? Caraca. Bom, vamos contar o que a gente fez. Depois a gente volta aí pra fazer os recordes, né? Vamos pegar a mochila, o monumento. Vamos fazer o cem por cento do Central Park. Aproveitar que a gente já tá aqui, né? Ó, a mochila tá aqui perto. Vamos aí. Deixa eu ver. Mochilinha tá ali em cima, ó. Aqui, ó. Mochilinha. Monumento. Monumento já dá pra ficar mais ou menos por aqui pra tirar foto. Não estou enquadrando ele certo. Ah, o monumento é ali, ó. Estátua ali, ó. Pronto. Mais uma ficha de monumento. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Vamos fazer o cem por cento, já que dá pra fazer o cem por cento, né? Vamos aqui pra esse monumento. Vai ter uma área lá de criminosos. Acho que é da Sable. Ah, eu já sei que área que é. Eu já sei que área que é. Vamos aí. Vamos chegar aqui no monumento. Eu já sei que área que é essa aí. Pronto, ó. O monumento, na verdade, tá aqui, ó. Pronto. Mais um monumento. E agora... Vamos aqui pra Sable. A Sable dá pra... Puxa 10 inimigos para baixo. Faça 5 abates furtivos. Tudo isso vai resultar em 3 fichas de base, né? Vamos lá, então. Um aranha escarlate. Pronto. Já vamos chegando aqui daquele jeito, gente. Cadê? Alguém já me presenciou aí? Hã? Alguém já me viu? Hã? Alguém já me viu? Porque eu... Eu não tô nem aí se vocês me viram ou não. Desvia, Spider. Desvia. Desvia. Já pega ele e leva pro alto de novo. Desvia. Opa. Modo foco. Modo foco aqui que é pra... Olha. Recuperar aqui. Modo foco. Ah, não. Ainda não ativei o modo foco. Aí, agora ativou. Ali, ali, ali. Puxa, puxa, puxa. Isso. Pegou todo mundo. Desvia. Ha, ha. Ninguém vai me pegar aqui, não. Ninguém vai me pegar aqui, não. Pegou, pegou. Opa. Não desviei. Calma aí, gente. Não vai dar pra fazer essa batalha com todos eles juntos, né? Deixa eu vir aqui um pouco pra trás. Aí. Deixa eu vir um pouco pra trás. Cadê? Cadê os de armas? Cadê os de armas? Os atiradores. Cadê os atiradores? Cadê os atiradores? Aqui, ó. Tem um atirador aqui, ó. Já era esse atirador aqui. Vai, vai, vai. Vai, Spider. Aí, ó. Puxa. Puxa. Isso. Isso, Spider. Cadê os atiradores? Tem mais um aqui, ó. Tem mais um por aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tá ali, ó. Tá ali. Tô chegando. Já era você. Tchau. Cadê os atiradores? Vou eliminar esses atiradores aí, ó. Ih, recebi ali, ó. Sobe, sobe. Cadê? Tem mais atiradores? Aparentemente os atiradores já eram. Então, agora vai ficar um pouquinho mais... Um pouquinho só mais tranquilo, né? Pega aí. Pega aí, que agora eu tô precisando de... Opa. Desvia. Desvia, desvia. Cadê aí, Spider? Desvia. Calma aí. Tô precisando de foco de batalha pra recuperar a vida. Tem pouco foco. Pega esse aí. Ih, já era. Caraca, o pessoal da Sable, eles têm uma... Ih, desvia. Granada aí, ó. Pronto. Foco de batalha. Aí, boa. Tô me concentrando aqui um pouquinho mais, gente. Senão eu vou acabar perdendo a batalha. Não quero perder pro pessoal da Sable, não. Aí, esse aqui já era. Esse aqui tem arma. Opa. Opa, não... Acabei... Acabei não, desviando. Tem muitos deles pra desviar. Cadê o outro que eu joguei pra cá? Ah, não. Ele já era. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, minha gente. Ah, você aí de arma, né? Você de arma. Vai, vai. Batalha no ar. Batalha no ar. Vamos lá. Vem. Vem. Vem com o Spider. Ah, ninguém pode com o Spider. Ainda mais com o traje escarlate, né? Esse aqui. Ih, que sobreviveu? Sobreviveu. Não, morreu já. Já era. Tem mais um aqui na frente. Esse aqui tá preso. Esse aqui tá preso aqui, ó. Caraca, esse traje de proteção deles aí é muito bom, cara. Porque eu acabo mandando vários golpes neles e eles conseguem resistir. Falta um deles ainda. Aqui, ó. Já achei. Você vai ser aquele que vai receber a finalização do aranha escarlate. Nossa, que delícia. Que delicinha. Certo. Agora parece que eu tenho que investigar aqui. Ou não? Não precisa? É, agora vai vir mais... Para vir mais gente da Sable aqui para a gente enfrentar. Eu quero me livrar primeiro desses caras que tem arma aqui, ó. Aí. Pega ele. Pega ele sozinho. Pega ele sozinho. Aí, já era. Esse aí já era. Tem um recurso do Spider, gente. Que desculpa. Desculpa mesmo, de verdade. Eu acabo não usando muito. Porque as teias, né? Eu acabo não usando muito as teias no combate. Acaba sendo um erro. Porque as teias realmente são muito úteis. Deixa eu ver. Eu quero ver onde tá os atiradores, gente. Por isso que eu tô fugindo aqui, ó. Eita, me pegaram aqui, ó. Calma aí. Me solta aí. Ó, um atirador aqui, ó. Um atirador aqui, ó. Um atirador aqui, ó. Não. Lembra disso aí, Spider. Ih, não vai dar para pegar ele sozinho. Não vai dar para pegar ele sozinho, gente. O foco de batalha já tá pronto. Mas eu não vou usar ainda. Não vai valer a pena usar agora. Ó, tem um que tá sozinho por aqui, ó. Ou tava, né? Porque o pessoal já tá vindo atrás de mim. Nossa, na verdade é o... É o caminhão ali, ó. Tava ativado. Calma aí. Ah, aquele ali tá com arma, ó. Calma aí. Vamos para cima de você. Preciso de cobertura. Nossa, ele... Não serviu ali o ataque que eu dei nele. Pronto, esse aqui já era. Pega o atirador. Pronto. Esse atirador aqui já era. Nossa, você não pegou ninguém, Spider. Vamos lá. Bate nele. Vai por baixo. Ui. Vai por baixo. Aí, pegou, pegou. Aí, subiu. Do escudo. Aê. Boa. Se vocês fizessem piu-piu com as armas, é boa. Deu até vontade de assistir o filme do Lego Batman, cara. Lá eles fazem piu-piu com as armas. Piu-piu. 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 Nossa. Se eu tivesse recebido essa metralhadora aí... Meu amigo. Teria sido fatal. Eita. Nossa. Aqui tá cheio. Aqui tá cheio. Aqui tá cheio. Aqui, atirador. Atirador. Pega o atirador. Pega o atirador. Boa. Finalização em alguém aí. Pronto. Eu espero que tenha sido atirador. Os atiradores são piores. Esses caras aí com bastão... Não estão com nada. Vai. Já chega no chute. Já chega no chute. Chega no chute. Finalização. Nossa. Bonito. Bonito. Ota. Desvia. A bomba, a bomba. Aí, atirador. Esse aqui é atirador. Vai pra perto dele. Pra perto dele, Spider. Nossa. Tem um que bugou ali. Tem um que bugou ali, cara. Calma aí que eu vou tentar mostrar pra vocês. Ele tá bugado ali dentro do poste. Dá uma finalização nele aqui. O foco de batalha ainda tá cheio, carregado. Olha só. Calma aí. Sai daqui. Deixa eu mostrar o seu amigo ali. Olha ali, gente. Ali no canto. Tá preso lá dentro, cara. Que engraçado. Nossa, esses aqui são difíceis. Nossa, esses aqui são muito difíceis. Caraca. Esses aí eu vou ter trabalho. Esses que voam. Nossa, gente. Esses aí que voam eu vou ter muito trabalho. Vai. Pega o que voa. Pega o que voa. Não, não, não. Spider, sai do chão. Sai do chão. Sai do chão. Não. Volta. Volta, volta, volta. Pega o que voa. Pega o que voa. Pega o que voa. Pega o que voa. Não, Spider, volta. Cadê o que voa ali? Tá ali, Spider. Por favor. Nossa. Pega ele. Já puxa o do lado aí. Pronto. Pegamos o que voa. Sai daí. Sai, 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 sai. Ativa o modo foco. Modo foco. Cadê, cadê? Tá aqui. Desvia. Ali, ó. O que voa tá aqui. Calma, Spider. Calma, calma. A gente consegue. Sai, 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 sai. Desvia, desvia. Calma aí. O que voa é chato, gente. O que voa é muito chato. Nossa, de novo me pegaram aqui. Pega ele, pega ele. Isso. Eliminando o que voa, já... Uh, fica um pouco mais tranquilo. Calma aí, que tem um carro lá atrás também, ó. Agora tá ficando um pouquinho mais difícil. Nada demais. Ainda consigo. Ainda consigo. Não. Não é isso que você tem que fazer. Vai, puxa, puxa. Aí. Toma essa. Gostou? Você não gostou, não. Você não gostou, não. Que eu tô vendo que você não gostou. Eita, nós. Sai daí. Bate nele. Vai por baixo do escudo. Bate nele. Boa. Tem mais alguns lá. Opa. E tem um bugado aqui, ó. Tem um bugado aqui, gente. Tem um bugado aqui, ó. Opa. Ih. Tô aqui brincando de mostrar o bugado. Olha lá, ó. Ele tá aqui dentro, bugado. Engraçado, cara. Espera aí. Deixa eu pegar o atirador. Toma, atirador. Tá vendo, gente? Eram aquelas missões que estavam difíceis. Aquelas lá do vídeo que vocês sabem, né? Você que tá acompanhando a série, você sabe que vídeo que é. Aqui, ó. Mesmo tendo um monte de inimigos, tá um pouco mais tranquilo, né? Porque eu não tenho um monte de coisa pra fazer ao mesmo tempo. Onda 5, ó. Caraca. Onda 5 agora. Agora deve vir uns 3 ou 4 voadores aí. Vai ser bem difícil agora. Quantas ondas são? Só pra saber. Cadê os voadores? Cadê os que voam? Ih, agora tem até morteiro. Nossa! Agora tem até morteiro. Pega ele. Vai, vai, vai. Desvia, desvia, desvia. Desvia, Spider. Espera aí. Pelo amor de Deus. Não, não mantenho ele no chão, não. Nada de manter eu no chão. Tô aqui tranquilo. Fazer o meu trabalho. Desvia. Desvia, desvia. Cadê o voador? Cadê o voador? Quero pegar o voador. O voador tá aqui, ó. O voador tá aqui, ó. Toma. Finaliza. Nossa, finalizei o voador. Ainda bem. Ainda bem. Porque assim ele já era. Desvia. Sai daí, granada. Pega esse. Pega o do lado, pega o do lado. Volta, 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 Spider. Pega o foguete aqui, ó. Aqui embaixo, Spider. Ele não pegou, gente. Ele não pegou. Desvia. Ah, nós. Eu vou pegar um de vocês. Desvia. Esse aqui, ó. Atirador. 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 Ninguém me pega. Sai, 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 sai. Ih, agora pegou. Agora pegou. Vai, Spider. Você tá fraquinho, hein. Elimina logo esses caras. Aí, boa. Me pegaram aqui. Calma aí. Quem é que atirou esse negócio? Ah, foi você aí, ó. Foi você aí. Foi. Sai. Ah, tem mais um carro aqui, ó. Toma. Joguei nele. Eu ia perder o escudo ali, ó. Eu desviei, gente. O que foi isso? Eu apertei aqui pra desviar. Acho que tem um ali no teto ali, cara. Não sei. No teto, não. Não, não. Aqui em cima. Quer ver? Esse aqui já era. Onda final. Onda final. Agora eu vou deixar, ó. Cadê o voador? Aí, a finalização nele. Vai, Spider. Não sei se ele pegou, gente. Porque não dá pra ver. Acho que ele pegou, sim. Porque eu usei ali a... A finalização. Só que não mostrou. Olha o foguete aqui, ó. Esse aqui é o cara do foguete. Já era. Já era. Você já era. Sai, sai. Não, Spider. A gente tinha mais um. Fui enganado. Aqui, ó. Tem dois foguetes. Vira, vira a câmera. Vira a câmera que tem mais um foguete. Aqui, ó. Na verdade, tem três foguetes. Aqui, ó. Mais um foguete. Finaliza ele. Finalizar os foguetes aqui, que são os mais perigosos. Depois dos voadores. Finaliza ele. Aê. É assim que eu gosto. Pronto. Acho que os foguetes eu finalizei todos. Cuidado. Toma. Tá no ar. Você já era. Puxa esse aí. Pronto. Tá no ar também. Tô pegando todo mundo. Teia em alguém. Pronto. Joguei teia. Opa. Passei por baixo. Levantei. Opa. 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 Pronto. Vem. Amigão. Só restou você e mais dois parças seu. Já era pra você. Sinto te dizer. Pronto. Só resta mais um parça seu, que tá ali na frente, que é o bugado. Olha lá. Agora dá pra mostrar o bugado, gente. Olha lá o bugado aqui, ó. Olha o bug. Vou ter que derrotar ele aqui dentro, porque não dá pra atirar ele daí. Eu não sei como ele se enfiou aí. Aí, derrotei. Dentro da máquina ali, ó. Consegui. Tá vendo? Mesmo cheio de inimigos, eu consegui ainda assim, ó, fazer a missão até que de boa. Tá vendo? Aqueles outros vídeos que eu fiquei estressado, na verdade, foi porque tava difícil mesmo, gente. Tô brincando, não. Agora eu tenho que arrombar a porta aqui. Foi. Tem mais coisas? Foi. Foi, 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 foi. Uma, uma ficha de base só? Achei que ia dar mais. Poxa. Deixa eu ver. Ah, dá pra fazer mais fichas de base, ó. Entendi, gente. Beleza. Vou pegar aqui a mochila restante pra gente fazer meio que o 100% do Central Park, sem ser o 100%, né? Porque ainda vai ficar faltando. Calma aí, a mochila tá aqui. Algum lugar aqui. Acho que tá embaixo da ponte, hein? Tá aqui, ó. Desce. Vem aqui, gente. Prontinho. Então. Sistema de jogo portátil. Um PSP. Eita. Nossa. Olha esse trânsito aqui, cara. O que tá acontecendo aqui, gente? Que trânsito bizarro é esse, ó? Nossa. Que trânsito é esse, cara? Olha isso. Os carros tão engateando. Tá parecendo São Paulo. Olha lá. Será que eles me atropelam se eu ficar na frente? Não atropela, não. Deixa eu ficar em cima do carro. Não. Fica em cima do carro, Spider. Vai lá. Deixa eu ver. Será que ele anda? Não tem semáforo porque... Ah, não. Abriu. Olha, ele anda, cara. É igual no Lego. Você fica em cima do carro, o carro sai andando. Bom, ali não ficou 100%, né? Deixa eu mostrar pra vocês o porquê não ficou. Porque aqui ainda falta... Opa. Marquei errado. Marcando errado. Aqui, ó. Ainda falta duas fichas de base, né? Eu não sei como é que eu vou ganhar. Provavelmente eu tenho que fazer aqueles... É... Objetivo bônus pra ganhar essas fichas de base. E esse aqui é só completar a pontuação que a gente vai ver. Aí no caso vai ficar realmente 100%, né? Mas esse vídeo aqui foi mais pra... A gente tá coletando mais... Fichas e tudo mais. Vamos até ver... Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não tô acreditando. Não tô acreditando. Não tô acreditando, gente. O traje do aranha de ferro do filme, garoto. O traje do aranha de ferro do filme. Que eu já fiz o mod no Lego. Olha que demais. Olha que demais, cara. Pra desbloquear ele, ó. A gente ia precisar de quatro fichas de crime. E mais duas fichas de base. Esse aí vai ficar pra bem depois. Porque esse aí vai ser demorado, cara. Deixa eu ver se tem mais algum traje que a gente consiga desbloquear, ó. Conseguimos o traje negativo. Interessante. Traje negativo. Oh, olha só. Conseguimos aqui também o traje da Guerra Secreta. E aquele traje que eu tava querendo, que é o traje do... Spider Armor, né? Mark II. Vai ajudar bastante aí no... Na questão do... Combater criminosos com armas, né? Eu acho que eu vou desbloquear esse aqui, gente. Já que a gente só tem uma ficha de base num momento, né? Depois a gente pega mais. Vou pegar esse aqui. Ou eu pego negativo. Teve muitos de vocês que pediram negativo. Agora eu não sei. Ah, gente. Eu vou pegar um pra gente pelo menos finalizar a história. Que vai ser o Mark II. Tá? Esse traje Spider Armor aqui, ó. Beleza? Ok. Tá equipado aí. O problema dele é que se a gente jogar à noite... Vai ficar ruim. Porque ele é muito escuro, né? Não vai dar pra ver muita coisa, né? Mas ele é bonito. Bom, pessoal. Esse vídeo já tá longo, 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 longo demais. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra continuar assistindo os vídeos. Me segue lá no Instagram e também no Facebook. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu.